Lançado em 2017, o capacete Game Changer deixou sua marca no mundo do ciclismo. Com um estilo único, aerodinâmica ousada e conquistas inegáveis, se tornou o queridinho dos campeões e chegou ao lugar mais alto do pódio inúmeras vezes. Como no Cape Epic, uma das provas mais difíceis do MTB, Homme Tour de France, Giro de Itália, e recentemente no Mundial de Ciclismo, com Mathieu Van Der Poel. A Abus, então, achou mais um desafio. Tornar possível o impossível. E ela conseguiu. Apresentamos o Game Changer 2.0. A famosa parceria entre a Abus com a equipe Movistar e ex-atletas internacionais como o Aleandro Valverde e Fabiano Cantellara, entre outros, continua trazendo resultados. Os atletas tiveram mais de mil horas de utilização, cada um com um capacete, podendo então contribuir como ele pode ser otimizado para a economia de cada watt de potência. O Game Changer 2.0 pode levar suas pedaladas ao próximo nível. O conceito Faster Forward, ou seja, avançar mais rápido, está em seu DNA. Com sua engenharia imaginativa e testes científicos, foi desenvolvido junto a profissionais de ponta, com o objetivo de redefinir sua aerodinâmica e melhorar ainda mais sua ventilação. O Game Changer 2.0 combina segurança, conforto e desempenho no mais alto nível. A entrada de ar Air Boost e a traseira mais larga, com o Aeroblade, proporcionam ventilação ideal e arrasto reduzido sem comprometer a segurança. Com a nova entrada de ar Air Boost na frente do capacete, a Abus conseguiu aumentar a área de ventilação frontal em 32%. Isso permite que mais ar passe por dentro do capacete, sem diluir o design icônico do Game Changer. É uma estrutura de grid especial que otimiza o fluxo de ar, melhora a ventilação e também garante máximo desempenho em diferentes velocidades, ângulos laterais e inclinação do capacete. No ciclismo, a aerodinâmica e a ventilação são arquidemigas. Elas podem funcionar uma contra a outra. A ideia de construir um grid é justamente para que melhorasse essa relação entre a aerodinâmica e a ventilação. Mas afinal, o que é o grid? É um componente inteligente e adaptável ao corpo do capacete, que melhora a aerodinâmica e a ventilação. Mais de 90 grids foram feitos em impressora 3D e testadas no túnel de vento para otimizar o design. No final, uma estrutura inteiramente redesenhada do zero. O resultado? Uma obra-prima da engenharia. Em velocidades mais baixas, o Aeroblade permite a entrada de ar e acelera o fluxo dentro do capacete. Isso gera um efeito de refrigeração da temperatura da cabeça, principalmente em passeios mais longos ou em subidas íngremes. Se o ciclista aumentar a velocidade e for para uma posição de sprint, o Aeroblade atua com uma superfície fechada. A resistência é reduzida e o ar circula uniformemente em cima do capacete. A Abus, então, cria uma vantagem aerodinâmica, inteligente e eficiente. Uma boa ventilação não consiste apenas em colocar mais ar no capacete. Trata-se principalmente de um sistema adequado que guia o ar através dele. Redesenhando os dutos de ventilação internos, a Abus criou um sistema de orientação eficaz, sem obstáculos, e guia o ar diretamente pelo capacete, proporcionando uma troca de ar constante. As fixações dianteiras subiram um pouco mais. As fixações traseiras desapareceram. E as fixações do centro estão integradas ao sistema de retenção. Isso gera uma sensação completamente nova de uso e extremamente confortável. A espuma flutuante, já conhecida da linha inteira da Abus, traz ainda mais conforto. O apt-cage e o em-molde dão ainda mais estabilidade ao capacete. Com suporte integrado para óculos na parte dianteira e na parte traseira, além do suporte para o rabo de cavalo. O Game Changer 2.0, no tamanho M, pesa apenas 265 gramas. A fabricação de capacetes de última geração necessita de um equilíbrio, entre maior desempenho, menor peso e máxima ventilação. Todas essas características conflitam com os rigorosos testes e certificações internacionais. O Game Changer 2.0 foi aprovado com louvor. Falando nisso, fique atento às falsificações. Capacete não é só estética. É item de segurança. Todo cuidado é pouco. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e indique aos amigos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Valeu, até uma próxima.